De dois motociclistas que foram atropelados no bairro... Ela, dois ciclistas, desculpa, foram atropelados no bairro Santa Maria e Timóteo. As vítimas contaram que transitavam o sentido do bairro Santa Maria ao bairro Ana Rita, quando foram surpreendidos pelo veículo. É, normalmente, fim de semana, as pessoas usam para praticar o pedal, né, Gisele? Mas é um risco, né? É um risco, Nico. E os ciclistas, um homem de 30 anos e outro de 26 anos, eles trafegavam, na verdade, pedalavam pelo bairro Santa Maria, em Timóteo, quando acabaram sendo atropelados por um motorista. E testemunhas também disseram à polícia que estes ciclistas, eles pedalavam na direita da via, mas que o motorista do carro não parou, inclusive, não desviou desses ciclistas. Isso de acordo com testemunhas que foram ouvidas pela polícia militar. Só que este motorista, ele não prestou socorro às vítimas, ele fugiu do local do acidente, porém, ele acabou sendo encontrado pela polícia e ele foi questionado, né, se havia feito uso de bebida alcoólica. Ele confirmou que havia ingerido duas doses de bebida, fez o teste de etilômetro, que apontou álcool no organismo dele e ele foi preso em flagrante. A vítima de 30 anos, ela foi encaminhada para um hospital em Timóteo, já a outra vítima dispensou atendimento médico. E o motorista do carro foi levado para a delegacia de polícia civil e pode responder aí pelos crimes de embriagueza ao volante e omissão de socorro. Ele teve o veículo apreendido, Nico. É, essa é a parte triste do seu relato, né, Gisele? A pessoa, porque o acidente pode acontecer, né, costuma acontecer. Agora, a pessoa não prestar o socorro, aí é complicado, é chato falar. Obrigado, Gisele, por sua informação.